E não pense que vai ficar aqui de bobeira vendo supermáquina o dia todo. Vai trabalhar, vai cumprir tarefas. Quer saber? Sobe pro seu quarto e espera seu pai chegar em casa. Pus, eu te vejo! Na nossa casa, esperar o pai chegar significava que eu ia levar uma surra. Você é caú? Você tá bem com o seu postê? Tu tá bem com o seu postê? Você tá bem com o seu postê? Tu tá bem com o seu postê? Vai segurar! Você tá bem com o seu postê? Você tá bem com o seu postê? Você tá bem com o seu postê? Tu tá bem com o seu postê? Você tá bem com o seu postê? Tu tá bem com o seu postê? Tu tá bem com o seu postê? Tu tá bem com o seu postê? Cris, limpia a mesa e lava a moça. Não. Quê? O que você disse? Eu disse não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.